Forasteiro No litoral Nasci No planalto central Nas ondas Não ando muito bem Sou aprendiz Aquela que me quer bem Se ela voltar Volto também Se ela fico Fico também Se ela remo Quero remar Se ela gostou Gosto com ela Quero aprender Ela quer me ensinar Todos os segredos Das ondas do mar Será que ela gosta Gostar de mim Já sou local No litoral Saudade Do planalto central Nas ondas Até que já tô mandando bem Pois aprendi O valor que elas têm Quero voltar Do interior Horizonte sem fim Cerrado nativo Será que ela gosta de mim Comigo quer voltar Quero aprender Segredos de lá Muitas coisas sonhei Momentos vivi No litoral No litoral E no interior Do país Ela gosta de mim Hoje sou assim Hoje sou assim Filho do sol Das ondas do mar Servo da mata nativa Quero um mundo Pra mim Olha É o sol Olha É o céu Olha É o amor Conv Electron Sao É o É o É o É item É o